E tu sabia que Santa Catarina também já foi um país independente? Há exatos 185 anos era proclamada a República Juliana. No dia 29 de julho de 1839, alguns dias depois da Batalha de Laguna, Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro então proclamaram a República Juliana. E era interessante que essa República proclamada e o Porto de Laguna sob domínio de uma nova república, irmã, vamos chamar assim, da República Rio-Grandense, outra jovem república, era fundamental para as aspirações farroupilhas. E os domínios da República Juliana iam desde ali do litoral de Laguna, todo o litoral catarinense, até mais ou menos ali na cidade de Lages. Infelizmente a República Juliana, ela durou muito pouco tempo, até no dia 15 de novembro de 1839, quando os imperiais em outra batalha conseguiram tomar Laguna de volta. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu devido à formação da República Juliana foi que o Giuseppe Garibaldi pôde conhecer Ana Maria de Jesus Ribeiro, sua grande companheira de vida e também de luta. E aí, logo depois, ela se tornou a heroína de dois mundos, Anitta Garibaldi. Sabia disso, Tchê? Deixe um comentário aqui, encaminhe esse vídeo adiante e ajude o Linha Campeira a esparramar ainda mais a nossa rica história e a nossa rica cultura.